Cidade histórica, uma das mais antigas do Brasil. Dona de uma beleza singular, Cabo Frio encanta por suas praias de águas cristalinas e pela natureza, com sua rica fauna e flora. A cidade é muito rica para fazer visitações de turismo, fazer um turismo ambiental, ecológico. E como bióloga, eu tenho orgulho de dizer que Cabo Frio me abraça com muito carinho nos meus trabalhos lá. Tanto como condutora, educadora ambiental e como bióloga. Cabo Frio tem Parque Estadual da Costa do Sol, tem a APA do Pau Brasil, além do que vocês já sabem que tem lindas praias. Ao longo dos séculos, a cidade cresceu, a economia mudou, novos centros comerciais foram construídos, mas Cabo Frio conseguiu preservar parte da história e da arquitetura de prédios antigos. Tem história, Cabo Frio tem patrimônio histórico. Nós temos o Morro da Guia, nós temos o Canto do Forte, o Forte São Mateus, nós temos a passagem tradicional, a Igreja de São Benedito, nós temos aqui o nosso convento, nós temos as salinas históricas, nós temos também a Casa do Pescador, que também é o nosso patrimônio e vários outros. Então nós precisamos manter isso, nós precisamos zelar por isso sempre. Destino de milhares de visitantes, a cidade tem no turismo um pilar importante da economia, com uma forte rede hoteleira e gastronômica, além do comércio e prestação de serviço. Cabo Frio completa 407 anos no dia 13 de novembro com muitos desafios. A cidade, considerada a capital da região dos lagos, tem questões importantes para resolver nos próximos anos. A consolidação do turismo como uma atividade econômica, uma verdadeira indústria, ela surge no horizonte, no cenário dominado hoje pelo comércio, pela prestação de serviços, e torna-se um desafio. Desafio esse que demanda repensar a maneira como as territorialidades são integradas a partir da gestão pública e privada e de que modo isso se transforma em ativo econômico permanente, não só nas temporadas de maior procura das cidades litorâneas, como também no que é chamada a melhor temporada, temporada onde todos os serviços e equipamentos turísticos se encontram disponíveis e a região contando com uma beleza singular, em especial a cidade de Cabo Frio.